Bom jogo de futebol, duas equipas com os olhos postos nas balizas. Aos oito minutos, o Passos de Ferreira adiantou-se no marcador por Cícero. Confusão na área do Marítimo, Salam defendeu o primeiro remate, mas depois Cícero descobriu o caminho das redes. O mesmo jogador esteve próximo do segundo golo, mas chegou um pouco atrasado ao cruzamento. O Marítimo empatou aos 21 minutos por Eldon, cruzamento de David Simão para a cabeça do Cabo Verdeano, isolado no segundo poste. Cícero foi um quebra-cabeças para a defesa do Marítimo. No outro lado, era Eldon também a preocupar o último reduto pacense. Antes do intervalo, Cícero teve novo remate perigoso. A segunda parte foi menos produtiva, mas pertenceu ao Passos, a melhor oportunidade neste lance de Vítor, que Márcio Rosário tirou quase em cima do risco de golo. O Marítimo também poderia ter chegado à vitória se Succo tivesse acertado com a bola cruzada por Arturo. 1-1, resultado deste Marítimo Passos de Ferreira. 1-1, resultado deste Maritimo Passos de Ferreira. Obrigado.